Não vale mais o meu nome Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo, de te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem ninguém quiser eu aposto Se ela bater o dedo no fogo Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem ninguém quiser eu aposto Se ela bater o dedo no meu fogo Ela não vale o real Mas se eu acorde O meu chão falo de amor Não vale mais o meu nome Então me telefone, por favor Não pergunte por mim E se me esquece, só me sente desde longe Vira a cara, veja que morri Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não vou ser Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo, de te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem ninguém quiser eu aposto Se ela bater o dedo no meu fogo Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem ninguém quiser eu aposto Se ela bater o dedo no meu fogo Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem ninguém quiser eu aposto Se ela bater o dedo no meu fogo Ela não vale o real Mas se eu acorde Sem ninguém quiser eu aposto Sem ninguém quiser eu aposto Sem ninguém quiser eu aposto Abertura